O que ele gostava, que todos possam vir pra frente aqui, só como forma de lembrança, que a gente solte aqui e marque isso aqui como um momento, um momento não só do Talmir, que se ele estivesse aqui ele estaria muito feliz, mas um momento, um momento da Vila Paraíso, um momento da cidade de Caxias, e aqui eu peço que todos também, como eu pedi em vários momentos, que a gente peça sempre nas nossas orações a saúde daquele que gere o Gustavo de Maranhão, a saúde do nosso governador Carlos Brandão, no 3, 1, 2, 3!